Música O vereador Tiãozinho Porto realizou audiência pública para discutir o projeto de lei que busca regulamentar a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em 30 horas semanais. Hoje a jornada varia entre 30 e 44 horas por semana. Participaram da audiência representantes do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, do Conselho Regional de Enfermagem, do Sinti Saúde e de Universidades da capital. A regulamentação é uma luta de quase duas décadas da categoria e busca possibilitar que os profissionais que são submetidos a longas jornadas de trabalho possam prestar um serviço com mais qualidade. Desde o ano 2000 ele está em tramitação, já passou por votação, teve uma vez que já teve um veto do presidente e nunca foi aprovado em nível federal. E agora a proposição desse projeto no nível municipal na Prefeitura de Goiânia. E essa é uma bandeira das entidades da enfermagem, dos sindicatos, do Coren, do Conselho, da ABEN, que é a Associação Brasileira de Enfermagem. Por quê? Porque nós acreditamos que é uma carga horária justa, digna, que garante ao trabalhador uma qualidade do seu trabalho e também garante ao paciente que ele vai receber uma qualidade na assistência. Nós observamos que a categoria de enfermagem tem sofrido com essa carga horária de trabalho, nessa jornada exaustiva, há muitos anos. Há mais de 19 anos esse projeto tramita na Câmara Federal e agora a intenção é de que nós consigamos discutir nos municípios e no Estado a fim de que a gente consiga diminuir o sofrimento desses trabalhadores em função do exercício de jornadas tão exaustivas. Então a gente acredita na possibilidade de vitória, a categoria está muito mobilizada e eu acho que é possível a gente conquistar esse ganho para todos os que exercem enfermagem. Para a presidente do Corém, a redução da carga horária interfere diretamente na saúde dos profissionais da área, permitindo que o exercício da enfermagem seja feito com mais segurança. A jornada de 30 horas, ela traz benefícios para os profissionais, que possibilita que os profissionais estejam em plenas condições físicas e mentais para executar o seu trabalho, mas ela beneficia muito mais quem é assistido pela enfermagem, porque aí estas pessoas, estes pacientes serão assistidos com segurança de um profissional com qualificação para assistência aliado às condições físicas, psíquicas e emocionais para dar esse cuidado. Para o vereador, a capital vai sair na frente com a aprovação do projeto. Eu vejo um projeto de extrema importância e Goiânia vai sair na frente em relação a vários capitais. Então, essa audiência para mostrar para toda a categoria que realmente precisamos se unir força. E sim, já conversamos já, já conversei com a maioria dos vereadores para que realmente o projeto seja aprovado. Eu não vejo dificuldade nenhuma junto ao parlamento lá, junto aos nobres vereadores. Acredito que nós vamos ter, se não for 100%, 99% da votação para esse projeto ser aprovado. E depois, assim que finalizar aqui no plenário, encaminhar lá com o prefeito, nós vamos trabalhar, conversar com o prefeito, levar uma comissão para que realmente possa ser e o prefeito estacionar esse projeto que é de extrema importância para a categoria.